Música Olá, eu sou o Gabriel Ferreira, do Sabor e Baladar Queijos e Rinhos e hoje estou aqui para dar uma receita de fundir de queijos agora vamos ver o que vocês vão precisar para fazer essa deliciosa receita um kitzinho de fundir com uma panelinha e uma velhinha no Richo um pouquinho de manteiga um dente de alho 150 gramas de queijo Brunieri 150 gramas de queijo Emmental e 150 gramas de um queijo Requeijão de Corte Mineiro também o vinho Chardonnay da Perini podem acompanhar junto com essa receita um putãozinho de alho, pãezinhos, cubinhos de presunto e alguns tipos de salame vamos ao preparo então desta receita que dá tranquilamente de duas a quatro pessoas a manteiga nós só pegaremos um pouquinho dela e untaremos o fundo da panela logo em seguida espetamos o alho metade de um pedaço de alho e passamos e deixamos ele se acomodar e deixar o odor e o gostinho dele para quem gosta de muito alho pode deixar esse pedaço de alho aqui dentro para dar um gosto mais temperado ao fundir como eu gosto eu vou deixar agora pega-se o queijo Brunieri e agrega ele na panela logo em seguida vejam que eu dei uma raladinha no ralo fino nós colocamos o emmental e agora nós temos que esperar um pouco até ele derreter para ele criar uma cremosidade depois nós podemos agregar um pouco do vinho e um pouco do requeijão de corte esse é o ponto do nosso fundir de queijos tem que estar cremoso e não esticando bem cremoso assim você pode ver que você pega deixa ele cair ele cai na colher agora nós vamos testar com o crouton crouton de alho passa-se o crouton borda-se deixa cair o excesso e está pronto servido? e então aprenderam como se faz o fundir de queijos? não se esqueçam sabor e paladar é a casa dos seus queijos e vinhos passe aqui venha conhecer a nossa loja é a casa dos seus queijos e vinhos e que a gente vai cuidar de queijos e vinhos a fãção e que a gente vai cuidar de queijos e vinhos caras e vinhos caras e vinhos